Fala galera do YouTube, cês tão com saudade? Ontem não teve vídeo né, mas não tem problema, porque hoje vai ter Galera, encontrei onde eu tava mexendo aqui pra renovar a placa do caminhão, que tem que fazer tudo online né Daí eu tive que mandar um e-mail lá pro departamento de transporte, que no caso é a DMV né, que pra nós é o DETRAN Mandei os documentos lá, aí os computador aqui, eu trouxe o meu novo né, o laptop novo lá, daí eu usei só a mesma bolsa né, que tá aqui Que eu preciso usar o computador, fazendo no tablet não tem como, daí quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês Olha o que eu encontrei, na época era do GBN, eu entrei pro GBN em 2013, isso aqui é relíquia velho Isso aqui é relíquia Isso aqui é o CD da festa 2014 Daí aqui no meu computador ó, os adesivos aí que veio do Brasil, que o Ziz me mandou Aí, Ziz, esse computadorzinho aqui ainda dá pra mandar arrumar, mas não compensa né Vamos ver se eu mando arrumar aí, ele dá dó O bichinho é bem mais resistente do que esse computador novo aí, porque Só que a bateria dele tá ruim, tem que trocar a bateria Eu vou ver se eu mando arrumar, não vou jogar fora Top esse computador Aí tá aqui ó, a relíquia Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu saí do GBN Aqui é o desívio do Ziz Meet Muriçoca Beleza, deixa eu só guardar esse quilômetro no meu carro lá pra não ficar aqui rolando Vamos acelerar também, atrasadinho, porque eu fui pro dentista hoje Regular meu Aí ó Aí ó Arelha Colocou um monte de borracha, cê tá doido Todo aparelho é foda Levar isso aqui lá pro meu carro Vai ficar rolando aí Ai Comprei uns doces, uns negócios Cocada Doido Pau de queijo, doce Tudo que engorda Vou colocar aqui meu iPad Um suportinho aqui ó Ok Vamos assinar o logbook Voltar aqui, voltar aqui Vamos assinar aqui, assinar aqui Sign, agree Isso aqui é de hoje Agora são nove e trinta e cinco Vamos colocar aqui inspeção Inspection Aperta o maisinho aqui ó Vamos mostrar pra vocês Só Aperta o mais aqui Next Defeitos Trailer Zero, zero, dois Assinatura Assinatura Done General Tem que mudar o horário É nove e meia Aqui Agora deu Save Ok Log Vai aqui 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 On Free trip Aqui Aqui E aí Vai aqui no GPS Where to Reset Como já fui nesse lugar Só ano passado É o mesmo lugar Aqui Beleza Vamos no carro guardar Guardar esse negócio ali Não quero deixar aqui em cima Quero guardar ele Tentar arrumar Se não der pra arrumar Guardar de recordação Aí ó Encontrei o rapaz aqui O carroller Secorreiro Secorreiro Nada fácil A sofrência dos Estados Unidos Como sempre Tá tudo muito difícil As cargas caindo muito Entrando muita gente No ramo Constituindo o trabalho Que daí Quanto mais pessoas Fazer a mesma coisa Pior né Exatamente Para aí abastecer aqui Aqui em Caneric Estava lavando meus vidros ali Chegou Rapaz Te conheço O famoso O famoso O polêmico da internet O polêmico da internet Mas é o certo Não é o polêmico É o que fala a verdade Ah eu Tipo assim Eu procuro falar O que eu passo É verdade Só que isso que eu passo É o que você passa É o que o fulano cigano passa Aí Aí vem um e fala Que tá tudo fácil É complicado Exatamente Aí como é que faz Você tá no No Volvo No Volvo ali De chacarro Não é sete de carro Não é sete não É galera Você vê aí ó Tá um ano Agora na Flórida Vou mudar Sair da bomba aqui Porque senão Os povo vai me dar um tiro Valeu 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 galera Valeu Júlio Tamo junto Aí povo Já tô já Abastecido Já almocei E agora vamos acelerar Pai Comer carne É foda Com o aparelho Tá Odou o aparelho O cara quer pôr pra arrumar Mas quando eu põe Quer tirar Se ele tá ficando É doido Carguinha tá no grau Caminhão tá sujo Mas eu vou lavar ele Na Carolina do Norte Ou na Carolina do Sul Que eu parar pra dormir Lá vou lavar Ele tá muito sujo Três semanas Que eu não lavo Ele merece Ele merece Ó o brazuca Ó o Júlio lá Tá esperando carga Não Vamos acelerar Ai Eu vou Contar pra vocês Por que eu saí do GBN Virar a câmera aqui Colocar o O microfone Vou pôr aqui dirigindo Não sei por que Dirigindo Ele fica dando interferência Parece que ele quer Ele não Sei lá O que acontece Deixa eu mudar isso aqui Cheguei aqui Era onze e meio Uns quarenta e cinco Era onze e meio Que eu cheguei aqui Ó Vou virar a câmera O microfone Não sei por que Lá fora Ele funciona Beleza Agora aqui dentro Eu coloco meu telefone Aqui O microfone O meu boné O que for Ele Pega e fica cortando Acho que o barulho Ele pega o barulho do caminhão Daí ele não quer pegar Minha voz Fica bem estranho Então pra dentro Do caminhão Não funciona Beleza Então meus amigos Eu vou falar aqui No Falar aqui No microfone Aqui ó Usando o aplicativo Da câmera Pra vocês poderem me ouvir Se não vocês não me ouvem Nego Véi tampa o barulho É Questão do GBN Galera Às vezes a pessoa Quer perguntar Pra que você saiu Na época Formar uma coisa aberta Ali Igual de janelinha aberta Coisa aberta Ficou um saco Eu saí porque Que é o seguinte Então eu entrei Com a unidade 2 288 288 Na época Que eu tinha aberto Pra 300 Fiquei quase um ano Protocolo Peguei a unidade De 288 Daí Teve um ano Lá que baixou Fui pra 176 Eu era adesivão No caminhão Representava Eu achava Pelo menos Representava Fiz amizade Lá dentro Aí o que acontece Eu peguei Comecei a ver As intrigas Que a gurizada Nova Que tinha entrado Começou a arrumar Tipo A gurizada Era mais Era o mídia Não tinha mais Parceria Que eu via O relato De quem Estava lá Mais tempo Que eu Eu não tinha Como fazer Muita parceria Porque eu estou Aqui Mas eu representava Aí Todo fim de ano Eles baixavam As unidades Baixavam as unidades Aí eu comecei A ver Que começou A entrar gente Tipo assim As pessoas Que estavam Menos tempo Que eu Aí daqui a pouco Os caras Baixavam a unidade De zero Alguma coisa Zero isso Que lá Zero não sei Das quantas E eu lá Tipo assim Pô Aí eu Fiquei meio chateadão Porque pô O cara entrou Depois de mim Aí Tá menos tempo De grupo E já entrou Com a unidade Baixinha Porque lá O negócio Era a unidade Quanto mais baixa Mais top Aí começou A entrar gente Tipo O cara ia sair O que acontece O cara ia sair E o cara tinha Uma unidade de baixo Tipo Zero cinquenta Um exemplo Nem sei quem que é hoje Zero cinquenta Mas um exemplo O cara pegava E falava assim Não Tô trazendo Esse é meu amigo Meu aqui E a unidade Vai ser dele O cara nem passou Pelo processo Protocolo Nada Já pegava A unidade de baixo Pai Tá ligado Eu não gostei Na época Saiu eu Mas um monte de gente Cicuinha saiu Barba saiu Um monte de gente saiu Por besteira Na verdade Mas É Meio que injusto Pra quem tava ali Mais tempo Pra quem tava ali Mais tempo Meio que injusto Porque os caras ali Representando E colando adesivo No caminhão Daí chega um cara E pega uma unidade Lá embaixo E você fica preso Na unidade lá em cima Tipo Eu sei que tem uns Que não tão nem aí Mas Mas enfim Isso aí foi uma fase Passou Que passou da minha vida Já saí Não deveria nem ter entrado Pra falar a verdade Pra vocês Não tô falando mal do grupo Mas Foi um troço assim Que foi meio que no Na Ah De fervo né Aquela fase doida Até tatuagem eu fiz Pra quem não sabe Tem uma tatuagem E bem no meu braço Aqui Vou tirar ela Pra ele tirar Eu tô com um projeto De tatuar o braço Todo Não vou cobrir Essa aqui Eu vou tirar ela Pra fazer outra coisa Então foi uma fase Da minha vida Assim que eu digo Que foi uma fase Meio de Molecão né Tipo fazendo essas coisas Porque os troços É Não tem nada a ver Aí eu Sai fora Não tem inimizade Com o Ziz Não tem inimizade Com o Teta Não tem inimizade Com ninguém Fiz bastante amigo ali Muita gente não gostava De mim Porque eu tava aqui Aí eu comecei A perceber Um monte de coisa Assim Falar Sabe o que cara Eu vou sair fora Vou sair fora Porque eu tô longe Eu não tô lá Pra participar das festas Participar dos eventos E coisa e tal Então Não é justo Ficar aqui Segurando uma unidade Sendo que É Tem gente lá né Com caminhão Com carro top Lá querendo entrar E tá lá né Pra poder Representar o grupo né Lá no Brasil E eu tava aqui né Mas esse foi o motivo Eu saí mais Pelo fato De que Eu via muita coisa Errada Muito assim Meu amiguinho Aqui meu amiguinho ali Puxação de saco Coisa e tal Neguinho lá E gastava lá Os salários Tudo em adesivo Entendeu Ficava mais perto ali Passava na sede lá Todo final de semana Todo dia Às vezes Um dia sim Um dia não Entendeu Então tipo Um troço Que eu fui vendo Pô Mas que tipo De grupo Que favorece As pessoas Que não passou Pelo processo De Protagonia Protocolo Já entra Direto Com unidades Já Baixa Já Isso aí é paia Tá ligado Aí eu peguei Isso aí fora Mas Curto demais O trabalho dos ISO Acho ele massa Cara gente boa Não tem muito papo Com ele agora Porque Cada um Seguiu o caminho Diferente Mas eu tenho O telefone dele Ainda tenho O E-Ciglo Na rede social Também me segue O Teta Também Não sei se ainda Faz parte Do GBN Se ele ainda É o 02 Com certeza Deve ser Mas Gente boa Também Já fizemos Outros negócios Juntos Eu mandava Placas Pra eles Aquelas Placas Que vocês Viam Nos ISO Lá embaixo Tá mesmo Do ele cortado Adesivo Quem mandou Fui eu Até acho Que tá na casa Do Teta As placas Ele tirou fora Não tá mais Lá na sede Eu acho Não tenho certeza Ou as do Teta São outras Não sei Eu mandei Acho umas Quatro Cinco Caixas De placa Teta Acho que vendia Era Era rolo Que eu fazia Com ele Pra poder pagar A mensalidade E pagar Adesivo Eu comprava Muita coisa Camiseta Adesivo Bandeira Um monte de coisa Eu comprava Então é isso Esse foi o motivo Que eu saí do grupo Lá Nada contra ninguém Converso ainda Com bastante gente Na minha época Eu sou da época Do grupo Do WhatsApp 2013 Lá 2014 Que o Negão Criou ainda GBN Negão Nem a unidade dele Tem também CDs Do DJ Wagner Na época Que eu saí DJ Wagner Falou de mim Colocou A voz Do Matheus Lá também Entendeu Daí na época Deu o que ele Errou do DJ Wagner Lá Daí saiu falando mal Do grupo Nem sei o motivo Praticamente Por que saiu falando mal Aí ele começou Meio que odiar Todo mundo Que era do GBN Deu aquela conclusão Tudo Mas São águas do passado Então não adianta Ficar remoendo Esse é o motivo Que eu saí Respeito Todo mundo Que tá no grupo Hoje Respeito O DJ Wagner O trabalho que ele faz Com os caminhoneiros Tem gente Tem gente que curte Então é É isso aí Mas grupo De caminhão Pra mim Não entro mais Nem aqui Nem no Brasil Nem na China Nem lugar nenhum Beleza Pô Essa é O real motivo Aí Oito minutos falando Pela madrugada É abastecendo A máquina mortífera Aqui no postinho Bem 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 Movimentado O posto Hoje Vamos aí Dar uma ida Ali no banheiro Ó Agora só por causa Que eu cheguei Ó Tem bomba aberta Agora Eu fiquei esperando Um tempão Aqui no meio da rua Quase É pra lascar Nossa Eu passei Esse cara lá atrás Olha que dó Como é que eles Amarraram Os Os negócios De cima Que vai em cima Da gabina Do caminhão Meu Deus E ó Pelo menos Amarrou Correntona Mas olha onde é Que o cara pôs a corrente Nó Esses caminhões Pelo jeito É caminhão Pra ferro velho Porque onde é Que ele passou As correntes Tá ficando É doido Sistema de Deft Desmontada Olha ali Onde tu quer Passar correndo As molas Meu Deus Ele murchou Esses pneus Pra poder dar altura Aí Tá ficando É doido Com certeza É caminhão De ferro velho Pra desmanche Porque Ele tá doido É judiaria Os caminhões Tudo Tudo arrebentado Vai ir pra Flórida Aí a placa Da Flórida Passei Lá atrás Tirar uma semana De foto Pra lidar Nessas luzes De cima Eu tenho que desmontar O forro do teto Por dentro do caminhão Pra trocar As luzes De cima Colocar igual Essas daqui É tudo guardado É só pegar E desmontar E arrumar É foda Não tem tempo Só bate tempo De nada Chega em casa Criançada Mulher Cachorro Filho O cara acaba Que se começar A mexer só No caminhão Ele fica solteiro Fica solteiro Te encher aqui Já voltamos Esqueci de filmar Depois que eu saí Do posto Cheguei aqui Já pra dormir Tentei parar Antes Que eu tava cansado Aí entrei Numa saída Da estrada Pá Peguei o meio fio Amassei o para-choque De novo Ai meu Deus Cansar Isso é foda Aí já endireitei O para-choque Ficou um pouquinho torto Amanhã eu mostro pra vocês Cara Que merda O cara Quando tá cansado Tem que parar E dormir Ficar Tentando tocar Tocar é foda Eu parei Falei Vou dormir Tô cansado Isso Mora e meia atrás Ainda fui em treino Saí de uma rotatória Esses meio fiozão alto Eu levantei o para-choque No botão Ali Ainda mesmo assim Pegou Igual aconteceu Quando peguei na árvore Lá Miséria Entortou o mesmo jeito Só que do lado Do lado do motorista Credo O para-choque Não vai durar esse ano Não Eu vou destruir ele tudo Beleza povo Ó Tô passando Barulho Não tão do lado Vou dormir Vou editar esse vídeo Rapidinho aqui Pau Amanhã tem mais Chama Tchau 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 Tchau